O ponto de encontro entre motoristas e pedestres é quando estes cruzam as vias. Os conflitos daí decorrentes podem envolver multas, suspensões da licença de dirigir, atropelamento e até prisão do motorista. Nem sempre pedestres e motoristas são responsáveis por esses conflitos. A sinalização inadequada, assim como irregularidades nas ruas e deficiência no veículo, podem contribuir para que aconteça os acidentes. No entanto, é comum ver os motoristas que não param para os pedestres nas faixas de seguranças, como também as pessoas que ao invés de atravessar a rua na faixa, optam por não usá-la. Eu acho que é quase de costume, né? Que geralmente, não que seja uma desculpa, mas quando geralmente tu está na faixa, às vezes o pessoal também não para, né? Então tu pega tanto o costume de tu nem respeitar a faixa também, tanto faz, passar ou não passar, como o pessoal também que faz também, né? Que está nos veículos, né? Então a gente, automaticamente, tu nem mais, né? Dá mais essa prioridade de passar ou não na faixa, né? Não, eu paro, né? Paro de passar, né? E que todos os pessoal que parar, passar, se não, como é que vai passar? Vai ser atropelado. Sim, mas daí que nem agora que a faixa estava ali e o senhor passou do lado, né? Tipo, o porquê que o senhor fez isso, assim? Tipo, às vezes a gente age já com naturalidade. Se o carro está longe, né? Eu passo de normal, né? Não tem porquê de, o carro não está vindo, o carro não está vindo, dá para passar, é normal. Para o Vinícius também não é diferente. O costume de não usar a faixa de segurança já se tornou algo normal. Geralmente a gente não percebe, né? Onde que ela está e a gente opta pelo caminho mais curto, né? Uma questão mais de pressa mesmo, né? Mas não é por querer, né? É costume, né? É uma cultura mesmo. Respeitar a faixa de pedestre não é nenhum favor, nem uma norma de educação e nem de boas maneiras no trânsito. Mas sim uma obrigação que objetiva facilitar ao cidadão a travessia na rua das vias públicas. Porém, como nem todos os motoristas respeitam isso, cabe ao pedestre o dever de cuidar da sua segurança e andar com muita atenção. Pois as pessoas não possuem acessórios ou equipamentos de proteção contra as situações de riscos, que enfrentam no dia a dia do trânsito. Por isso, é muito importante seguir algumas regras de comportamento, como respeitar as placas, as faixas e as sinalizações, para prevenir acidentes.